Quando eu era criancinha Três anos muito terias O brinquedo que escondei Mãe ensinou-me um dia Quasei sempre atrás da porta Onde ela se escondia Mãe era divertida Comigo se distraía Por todo canto da casa Correndo eu a procurava Às vezes pertinho dela Passava e não enxergava Cansava de procurar Aborrecia e chorava Mamãe vinha gargalhando E com beijos me agradava Quando eu fiz cinco anos Lembro bem do que passou A mãe foi pra sua cama E lá não se levantou Minha casa encheu de gente Lembro que o papai chorou Mamãe se escondeu de mim Nunca mais ela voltou Procurei por toda parte Até mesmo atrás da costa Papai chorando dizia Mamãezinha 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 Logo voltas Com o brinquedo de esconderes Francamente até me revoltas Quando cresci entendi Que mamãe já estava morta Música